Hoje é quarta da manhã, é isso? Vamos chamá-la? Vamos, vamos. E a quarta da manhã é... Opa! E ela vem com um ar furioso! Uma na fofinha! Ela vem furibunda, meu Deus, o que vocês foram fazer. Cuja energia está... Parabéns, minha linda! Esperava tudo menos isto. Nós às sete começámos com a energia de João Baião e agora temos uma... O mal feitiço, o mal acordar. Uma bomba na caminha. Isto é sim. Eu estou aqui contra a minha vontade. Eu sei. Só para poder cobrar favores futuros. Já podias. Não, mas é que reparem-me à conta dos anos desta menina. Já acordei uma vez às seis da manhã em Estremoujo para te dar um parabén. Não sei se te lembras disto. Mas porquê é às seis? É outra hora em Estremoujo. Não sei porquê. Estremoujo é mais uma hora continental. E já fui a um programa da Cristina também muito cedo. Pois foi. Essa vai ser difícil de te recompensar. É de problema ter amigos famosos. Vocês são amigas famosas uma da outra. Tu achavas que era a Catarina Furtado. E elas estiveram vendendo desde de manhã que é a Catarina Furtado. Olha, peço desculpa. Desculpem, peço desculpa. Eu avisei que era melhor a Catarina Furtado. Nunca diria isto. Eu não sei estar de manhã. Eu não converso com gente de manhã porque o mundo não faz falta ao mundo. Mas de facto ela é o apóstolo de Catarina Furtado. Que a Catarina Furtado vem sempre a infabulosa. A infabulosa. Já estás a insultar logo de manhã. Então, Buma na Fofinha. Nunca tinha cá estado. Queríamos muito. Olha, calhou. E vocês são amigas desde que idade? Então, somos amigas... Peço o ponto de encontro. Então é assim. É cerca dos três anos. É. Creio eu, não é? É verdade. Mas na infantil não éramos muito amigas. Porque tu tinhas as tuas amigas especiais. Eu não era assim tão popular. Ela era menos cool. Tinha sempre roupa herdada pelos irmãos. Olhem para mim a ser uma Catarina Furtado da Wish. E ela, não é? Que é o que se sabe. Portanto, a vida deu-me as tuas voltas. Que maravilha. Mas sim. Foi ou não foi? Estou a dizer bem. Foi a tua espantadíssima tarde aqui. Estou sem reação. Também eu. Também eu. Engraçado. É assim. Nós gostávamos. Nós queríamos muito ter Buma na Fofinha como quarta da manhã. Arranharam este pretexto. Estarmos a conseguir. Portanto, isto foi só um pretexto. Mas sabias que tinha a Catarina Furtado mesmo? Mesmo. Elas mentiram ontem toda a tarde. A preparar perguntas para a Catarina Furtado. Mas ela ainda deve gostar de ti. Gosta um bocadinho. A Catarina Furtado gosta de toda a gente. Pois é. Se calhar ela viria assim. Com esta alegria. Ela é uma embaixadora da boa vontade. Pois é. E tu és tipo uma refugiadinha social. Acabas por enquadrar-te. Pronto. Tão bom ver isto. Não é em direto a relação delas. Há uma cerimónia que vai assim. Que desce consideravelmente. Muito rápido. Um filtro e uma cerimónia que se apagam totalmente. Porque lá está conhecem-se desde o estômago. Mas estivemos juntas ontem. Eu não sou uma surpresa nada de especial. Não. É muito surpreendente estar-te aqui. Sim, senhora. Olha. E até a parte em que tu dizes que estás feliz por isso. Se puderes só dizer essa parte. Porque eu sacrifiquei muito por estar aqui hoje. Sim, sim. Estou imensamente feliz. Acho que não fazemos aqui falta nenhuma. Não podemos sair. Elas ficam aqui as duas. Sim. Não só cresceram juntas. Como se percebe, fazem anos muito próximas uma da outra. Porque tu fazes anos hoje, 3 de janeiro. Tu fizeste a 22 de dezembro? Fiz a 22. Tenho mais um ano. Nunca juntaram as festas? Ela tem mais um ano. Não se nota. Eu acho que o fato de haver um ano de diferença impediu um pouco. Nota, nota. Então não se nota. Houve duas coisas a impedir. Por um lado, um ano. Ela faz uma idade e a outra. E depois o gemo de festa que nós gostamos. Então, qual é? Ela gosta de festas. Olha, como as vossas pela noite vêm entrar a dançar, a beber. Assim, é sempre uma coisa difícil que é. Eu convido a... Mas é só... Lá está. É para fazer um check. Convido-a sempre para os meus anos. Faço sempre uma festa. Sou uma pessoa sociável, que mantém amizades como deve ser. E ela vai sempre lá e sai sempre antes da meia-noite. Nem sequer faz aquela cerimónia de... Vai sempre lá. Nem sequer dá assim... Nem sequer espera o bolo. Nem dança um bocadinho à mãe. Não, não. Está lá com uma cara de desagrado, como a minha aqui agora. E pronto. E depois abandona. Sim, temos que ser uns para os outros. Pronto. Parabéns, Joana. Tão feliz de estar aqui esta hora da manhã. Eu adoro acordar esta hora. Vais falar assim todo o tempo. O tempo todo. Não veio Catarina Furtado, vim eu. Catarina da UIS. Bomba na fofinha, que vai ser bombardeada com a nossa já clássica ronda de perguntas rápidas. Vamos lá. Vamos lá. Mariana Cabral, uma coisa que te irrite profundamente. Acordar cedo. Exatamente esta hora, por exemplo. Mariana Cabral, uma fobia que tenhas. Baratitas. O que não pode faltar na tua rotina. Na minha rotina? Sim. Acordar um bocadinho mais tarde do que esta hora. Sinto que vai andar muito à volta disto. Mariana, qual é o teu prato favorito? Povo alegreiro. Com muita linha. Que resposta tão rápida. Gosto desta. A pessoa mais famosa com quem tu já almoçaste ou jantaste? Quando eu já almocei. Talvez Ricardo Arous Pereira. Não sei se ele não é o mais famoso. É bom. Mas a gente não faz muitas refeições com ele. Acontece aqui uma vez. Agora parece estranho. A última vez que te irritaste muito. Foi hoje de manhã, não é? Foi hoje de manhã. Um legume que Mariana Cabral odeia? Funcho. É um legume, não é? É, acho que conta. Qual é o sítio do mundo em que tu dormes melhor? Voltando aqui ao tema do sono. Não durmo bem a lado nenhum. Imagina, é na minha cama com a minha almofada e inclusive leva a minha almofada para onde vou. Na mala? Levo, levo. Vou sempre com a minha almofada. No avião e tudo. No avião. Estou sempre com a minha almofada de fora. Percebe? Ah, isso mostra isso. Levo baixo do braço. Estou sempre com a almofada de fora. É ótimo. Qual foi o primeiro trabalho que tiveste? O primeiro trabalho que tive foi como estagiária do Mundo Universitário, no jornal Mundo Universitário. Tempos idos, não é? Que já não existe. Nem as universidades onde ele circulava. Nem esse tempo. Olha, gosto deste. Do que é que mais gostas em ti, Mariana Cabral? Do que é que eu mais gosto em mim? É deste meu bom humor matinal. Sem dúvida, este lado efervescente. Alguma vez roubaste? Roubei já. Ah pá, não vamos falar-se não, não, não. Olha, estou casado no instrumento. E devíamos, já roubámos, e devíamos ser presas, porque eu não sei se já prescreveu as coisas que nós roubámos. Já que já prescreveu. O que é que roubaram e onde? Roubámos em bombas de gasolina. Chegámos inclusive a roubar a superfícies comerciais de marcas espanholas de renome. E roubámos, já chegámos a roubar bebidas alcoólicas, roubámos gomas. Ela foi apanhada na BP. Devia estar presa. Roubámos bolachas. Nós chegámos a roubar. Ela que chegou a roubar, Santos Triângulo, sabe aquelas nojentas. O que é que roubou muito a oxigação alimentar? Ela, ela roubou salmoneira. Eu gosto de roubar coisas que não façam falta, era só pelo desporto da adrenalina de roubar. É que não é fácil de esconder. Mas estávamos no sétimo ano, já prescreveu. No sétimo ano, tu tens 12 ou 13 anos. Tabletes inteiras de chocolate, esta menina. Tabletes nas mangas. Tabletes nas mangas. Portanto, no fundo, delinquência. Delinquência aqui. Não, não, pontos para mim, éramos as duas. E já foi há muito tempo. E peço imensa desculpa à ABP, que agora nunca mais vai patrinar este programa. E ao Sr. João, queres pedir ao Sr. João da Mercearia? E ao Sr. João da Mercearia, ali do restinho. Se estiver a ouvir, Sr. João, não estava às férias. Mariana Cabral, tocas algum instrumento? Toco ferrinhos. Pois é, e bem. E bem. Aprendeste na igreja, sim, sim. Aprendi na igreja. Maracas era mais pontual, mas os ferrinhos eu era residente. Qual foi o último sítio onde passaste férias? O último sítio onde passei férias? Foi na Madeira. Estou um pouco periclitante, porque agora não sei se passei no chão, mas na Madeira, sim. Gostei muito. Mariana, quem é a tua melhor amiga? Ah, pá, isto é muito problemático, não digas, não digas. Eu tenho um ranking, é um bocado, eu não tenho rankings, tenho em linha horizontal. Tu desculpas, não sabes como é que ares dizer que não é a Joana, não é? Eu aguento, eu sei. Não, ela é, mas está em horizontal com mais duas. É um fluxograma horizontal, é daquelas organizações de empresa. Exatamente, é um organigrama muito horizontal. Mariana Cabral, como é que foi o teu primeiro dia de escola? O quê? De sempre? Não sei, tu deves lembrar-te melhor. Estava eu com o meu bibo de outra cor, porque a minha mãe não atualizava os bibos para as cores modernas, então eu tinha o bibo amarelo e toda a gente tinha o verde, que era o mais moderno. Portanto, deve ter sido de vergonha e talvez um bocadinho de bullying e é por isso que estou aqui hoje, sem problemas que não resolvi. Mariana, uma coisa que te faz rir sempre? Cães com sobrancelhas. Para que específico! Cães com sobrancelhas desenhadas, portanto, humanização de animais, acho sempre piada, sim. A minha tem, vou-te mostrar, mas depois. Tem! Tem! Pá, dá-lhe bem! Já mostro! Já fiquei mais a dar, deixámos muito falar de 15 minhas. Bom, se pudesses reviver um momento, qual é que seria? Da tua vida? Um momento? Sim. Tá, pode ser uma coisa só para ler, uma queda, de outra pessoa, se calhar. Olha, revivi o momento em que uma vez estávamos a jantar juntas. Uma vez estávamos a jantar juntas. Tu e a Joana? Não, eu, a Joana e os pais da Joana e, por alguma razão, coincidência, começaram a tocar três telemóveis ao mesmo tempo e eu estava a comer carilo, feito pela mãe da Joana e cuspiu o carilo para a cara da mãe da Joana. O quê? Não, porque era tipo coincidência, era absolutamente... Não foi! Foi, foi. Não, não, acho que nós tínhamos levado um certo, nós e mais uma amiga, um sermão pelos telemóveis, já na altura, que estávamos sem pousar. Agora não há telemóveis, larguem isso, venham para a mesa. E no momento em que nos sentamos à mesa, os telemóveis das três tocam ao mesmo tempo, a Mariana teve vontade de rir e cuspiu. Eu pulverizei carilo para a cara dos pais da Joana. Foi uma expressão, uma expressão de carilo. Que me estavam a acolher até de resto naquelas férias. E com dificuldade. E a Dona Paula perdoa, Joana? Ah, a Dona Paula perdoa sempre. Já a João Pedro, não sei bem, não sei como é que está a nossa relação agora. Ok, ok. Eu tenho calma, tu não des gás à Ana. Olha que duas. Ela tem mais, ela tem muito gás. São equivalentes. Não tenho, não tenho, não tenho. Estou a tentar... E falamos... E a quarta da manhã é... Bumba na fofinha. Agora vamos entrevistar a profissional. É, agora falem com ela, vá. Muito bem. Bumba na fofinha. Olá. Como é que estás? Bem? É. Em que fase da tua vida profissional te encontras tu? Acabaste de gravar uma temporada de Reset. Queres explicar o que é o Reset? Para quem não faz ideia. Para quem não faz ideia, o Reset é um podcast em vídeo só sobre fracassos. Portanto, ai, é para eu... É para falares ao microfone, né? É para eu dar aqui um línguadão ao... É, mas aqui está bem. Está ótimo. Desculpa, ali não se pode dizer línguados na casa do senhor. Eu sei. Eu sei. Pronto, não quero. Mas sim, um podcast só sobre fracasso. Portanto, fui falar com pessoas que admiro só sobre essa parte das suas vidas. Pessoas bem-sucedidas, mas que sabemos que para chegarem lá, hão de ter tido um lado sombra, acidente de percurso. E todos conseguem fazer isso? Não. Nem todos conseguem, de facto, assumir... Não, porque... Preparam assim um fracassinho que depois pensas assim... Mas toda a gente tem fracassos? Sim, acho que sei. Tu não tens, não. Eu tenho. Eu não estou a dizer... Claro que tenho. Agora, a minha questão, não pode haver alguém... Não, na vida toda. A quem as coisas tenham corrido sempre bem. Pessoal, profissional, tudo. Claro. Então, esta menina vive dos fracassos dos outros, no bom sentido. Eu acho que é. Há pessoas que têm a percepção de fracasso muito mais apurada do que outras. Ou seja, por exemplo, há pessoas que acham sempre que tinha um efeito melhor. Mesmo que o público goste, por exemplo, há pessoas que por aí veem sempre as coisas dessa forma. Pois há pessoas que não têm assim muito encaixe, que acham que falar de coisas que correram menos bem as vulnerabiliza. Portanto, se cá falam mais de embaraço e andam ali, se calhar, mais a patinar em coisas mais seguras para elas. Há efetivamente pessoas, e nisso ainda tem uma certa razão, a quem as coisas correram por exemplo, efetivamente bem. Por exemplo, eu consigo imaginar, lembrar-me do episódio com a Inês Castelo Branco, em que de facto, se calhar, não há ali propriamente nenhuma história de fracasso. Ela conta uma história embaraçosa, mas já no âmbito da sua profissão. Ou seja, não há aquele fracasso, por exemplo, surpreendeu-me muito mais ouvires um episódio com o Martins Souza Tavares, em que tu agora olhas para ele como uma pessoa extremamente bem-sucedida, e ele a contar-te como lhe bateram com a porta na cara, duas ou três vezes. A Inês também contou alguns castings falhados. O que eu gostei também da Inês é que ela fala muito sobre o medo de arriscar, por exemplo, e de ter muitas coisas, muitos projetos que não consegue tirar do papel, porque tem medo, e o fazer tem medo de falhar. Portanto, às vezes é nesta perspectiva, é às vezes não só os fracassos para trás, mas também o medo de falhar para a frente. E por acaso, acho que, olha, gostei imenso de todas as conversas, acho que é de uma grande generosidade, as pessoas são corajosas, umas mais que outras, mas é um podcast que me tem imenso prazer fazer. E já acabou, ou seja, os episódios que o último que saiu... Ah, linda, olha, era eu, para mim... Não, não, esta temporada, digo eu. Esta temporada já acabou. Ok. Para mim, esta era a última, mas não sei, agora de repente... Há sempre mais gente a fracassar, não é? Há sempre mais gente, e se Deus quiser, muitas mais. Olha, e falando de uma coisa que não me parece ter sido um fracasso, mas se calhar foi, diz-me tu, agora no início do ano, ou no Natal, penso eu, lançaste o teu espetáculo em vídeo, ou seja, filmaste o espetáculo que fizeste o ano passado nos Coliseus e por todo o lado, lançaste-o em vídeo. Como é que isso tem corrida? As pessoas puderam comprar online e ver, sobretudo para quem não esteve ou para quem queria recordar... É uma corrida, eu tenho-te contado, mas aqui estou a fingir que não sei, por acaso não sei, houve muita gente a comprar, não faço ideia. E vê-se muita gente a partilhar... Não, é verdade, é verdade, tenho corrido muito bem, tenho corrido muito bem, para mim é assim uma espécie de... Agora é dar uma... Houve muita gente, pronto, porque felizmente, por razões que eu não entendo, os espetáculos a tour ao vivo esgotou muito rápido, houve muita gente que não teve a oportunidade de ir e muita gente, tanto na diáspora, que é uma palavra que eu adoro, nunca pensei estar aqui a esta hora a dizer diáspora, que não puderam ir ver, portanto foi agora uma espécie de último folgo do espetáculo até eu matar e partir para outra. Para mim é importante um fechar de ciclo, portanto agora está disponível durante o tempo limitado, provavelmente até ao final do mês de janeiro, se quiserem ir ver, lá estará, mas depois vai ser mesmo um... é para verem agora e depois vou acabar com o espetáculo matar, nunca mais dizer aquelas piadas. E acho que isso é importante para mim, para partir para outra. Ok. Uma pergunta que se calhar até pode parar na cabeça de algumas pessoas, que é, acabaste agora essa temporada do reset, este espetáculo feito, arrumado, o vídeo então está disponível para se comprar, para verem. Como é que os teus tempos de posio são a fazer o quê? Ou seja, agora Mariana Cabral está a fazer o quê? Ah, posio tipo de... Portanto, anhar, o chamado anhar. Não, ou seja, como é que quando não estás a criar alguma coisa, ou quando não estás na estrada a fazer um espetáculo. Exato. Diz a verdade. Usas o tempo para fazer o quê? Diz, diz. É que repara, esta menina é uma workaholic, portanto, em comparação, eu sou sempre uma ameba que não faz nada. Mas eu sei que isto vai parecer pedante, mas eu dou-me ao luxo de trabalhar pouco, mas intensamente. Ou seja, tento gerir o meu tempo. Agora, ainda assim, como tenho uma filha, os tempos deixaram de ser aqueles que... Claro, não é todo teu já. De todo. E faz questão de ter tempo para ela, é uma coisa que me faz muito feliz. Portanto, agora, de facto, o meu tempo de trabalho ficou muito reduzido. Eu funciono é muito por projetos. Tipo, agora, se vou ter... É sempre tudo muito intenso. Agora, se vou fazer uma coisa a seguir, ou faço um novo espetáculo, de repente, quase que apago para a vida. Não é nada equilibrado. A minha rotina não é nada de virar uma rádio e depois sair daqui e tenho a minha vida. É, já, agora vou fazer um projeto. E estou três semanas intensamente a produzir, de forma meio louca, meio obsessiva, até ficar tudo como eu quero e depois acabo. E o meu posio é sempre assim uma espécie de ressaca. E é o de voltar às minhas coisas, voltar a... Todas as amizades que ficaram fragilizadas por eu não dizer nada a ninguém durante um mês inteiro. Faço um bocado este período de pessoal, depois intensamente, depois voltar. E estou neste momento agora um bocadinho a descansar.